Oi Fibazada, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, espero que você esteja também No vídeo de hoje nós viemos falar sobre os perrengues que o pobre passa no dia de frio A situação fubá, a lamúria Porque o pobre ele não tem aquecedor, mas ele se vira, por exemplo Pega um secador de cabelo, daquele do mais antigo Liga na tomada pra poder tá esquentando o colchão Às vezes até queima o colchão, o marido xinga a mulher Mas os dois dormem no colchão esturricado Pega o mesmo secador e esquenta a tampa do vaso Que é pra poder a bunda não grudar na hora que sentar naquela tampa gelada Isso se o pobre não inventar de pegar os meião bem grosso Colocar em cima da tampa, um de cada lado pra poder sentar Chega na hora de lavar a roupa, já aproveita que tá esquentando a cozinha com o forno ligado Põe a roupa em cima do fogão que é pra poder tá esquentando também Fora as peças que tá tudo atrás da geladeira Ou seja, o pobre se vira fubá Então hoje, eu me virei fubá Eu tô fazendo um vídeo aqui, mas de todas as coisas que vocês contaram pra mim Eu pedi lá no Instagram, vocês escreverem o que que o pobre passa no dia do frio Mas gente do céu, quanto pobre parecia eu escrever Mais de 600 pobres Ai fubá do céu, vocês são demais Aliás, se você não me persegue no Instagram ainda fubá Me persiga lá, é tão importante Eu vou ficar tão feliz se você fizer isso É só escrever fubá online Vai tá eu lá, minha cara limbida Vai me persiga fubá As empresas vêem que eu tenho Instagram grande Ajuda o canal, então faça isso pra mim fubá Já aproveita que você tá caridoso e já escreva no canal Eu vou ficar tão feliz se você escrever Gente, chega a dar batedeira no meu coração Quando eu sei que tem alguém assistindo e não se inscreveu ainda Não seja coração peludo Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube Vê que você gosta desse tipo de vídeo E ele vai tuxar mais vídeos no celular do 6 Aperta o sininho também E vamos que vamos fubá do céu Ó, e segundo o 6 aqui O pobre pega aquelas roupas bem antigas do armário Você olha assim pros casacos Tá que é só perna de barato e cheiro de naftalina Porque o pobre, ele acha Que no frio ele vai ficar elegante Ele vai ficar chique Só por causa daqueles casacos velhos Daí ele vai vestindo um em cima do outro Casaco em cima de casaco E brusa e cachecol A hora que você bate o zóio no pobre Ele tá parecendo aqueles mendigos de Nova York Que aparecia no filme do Esquecendo de Mim Aquelas brusas mais coxengas Que tá na família faz mais de 30 anos Se abusar é roupa herdada do Mazzaropi, querida Que foi parar no brechó e caiu na casa do pobre Olha, sinceramente Eu, se fosse o Mazzaropi Vinha de noite pra buscar Aparecia a assombração lá andando desse jeito, né? Me devolve essa roupa Porque essa roupa é minha, querida E se fosse só o casaco Fosse só as brusas O pobre usa a roupa furada Por baixo da brusa E torce pra não esquentar o sol durante o dia Porque ele sabe que ele não vai poder tirar a brusa Daí o pobre vai pra rua Vai fazer alguma coisa no centro da cidade Tá meio dia O sol estralando O céu azul E o pobre com aquele boletão fechado Coitado Corrego azedo Sovaco ardido E aqueles suores correndo na testa A turma bate o zóio E pensa que o pobre tá com febre Pensa que o coitado Tá a ponto de delirar Mas não é Que o coitadinho tá ali Humilhado Não pode ter a brusa Porque se tirar A camiseta tá que é só buraco Fubamá e furada Que tábua de pirulito É uma situação Que a gente passa Nessa vida de pobreza Que não é possível Meu Deus do céu Por exemplo A mulher do pobre No dia de frio Ela empresta Aquela calça agarradinha Aquela calça leg Pro marido Colocar por debaixo Da calça jeans Pra ele ir trabalhar Pra ele não passar tanto frio O marido Coitado Vai Mas vai com medo De acontecer alguma coisa A polícia revistar No meio do caminho Cata ele com a calça leg Por debaixo da calça jeans E pensar que ele é Algum marido saliente Ou um marido Do sangue doce Ou algum fetiche Que tá com roupa de mulher Por baixo Imagina o vexame Marido é preso Com calça feminina Por debaixo Ai fubá É muita humilhação Na casa do pobre Por exemplo Já é uma casa Que não esquenta né O que que o pobre Passa naquela situação Do frio Ele vai pro sofá Sem televisão Ele vai com coberta Ele não tem a capacidade De pôr uma brusa Ele se enlia na coberta Que nem um coró E senta no sofá Fubá Só fica o zoinho Pra fora Parecendo assim Parece um árabe A pia vai juntando Louça 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 Em cima de louça Louça Vira uma camurça O pobre só vai lavar a louça Só vai criar coragem Naquele frio Quando acaba toda a louça Do armário Que daí não tem pra onde escapar Fubá Tem que lavar Ou lava Ou fica sem comer As vezes a gente tá numa situação Que não tem uma cortina O que que faz Pega o lençol Bate dois preguinhos Em cima assim Da janela E prega o lençol Fubá Que é pra poder fazer a cortina Pra ver se não entra o vento Os dedos Parece dedo de sapo Dedo de perereca De gelado Dá pra pôr os dedos no whisky Mas daí o pobre vai lá Acende uma boca do fogão E fica assim ó Por cima Pode gastar gás O importante é o pobre ali Esquentando a mão dele Falando em esquentando O que que o pobre gosta de fazer Pra esquentar na hora de dormir Ele pega uma garrafa pet De dois litros Esquenta a água Encha a garrafa pet Fecha E coloca por debaixo da coberta Que é pros pobres Pôr o pé Pra poder esquentar o pé Na hora de dormir E não basta ser pobre Tem que ter o pé gelado As micoses da unha As frieiras do vão do dedo Chega a morrer de hipotermia Agora Eu falo pra vocês O pobre já é uma raça que come Ele não é uma pessoa Que senta E ele aprecia a comida O pobre na hora que chega A hora do almoço Ele bate duas pratadas Sentado no sofá Assistindo televisão Show da Xuxa Vocês são dessa época Que almoçavam Assistindo show da Xuxa Então vocês estão No grupo de risco Fubá Mas no inverno O pobre come o dobro Quer dizer Fica reclamando Que a compra não dá O ano inteiro Chega no frio O desgramado come mais Por outro lado Ele economiza roupa Porque o moletom O pobre quando tem Um conjuntinho de moletom Ele usa aquele moletom A semana inteira Ele põe no domingo Na sexta-feira Quando ele vai arrancar Do corpo A calça Para de pé sozinho E se ele não bater os olhos A calça sair andando Pela casa Que já está acostumada Com o caminho É muito desaforo Fubá A gente por exemplo Que vai no dentista Cada 5 anos O dente é só obturação E casca A gente tem que se aquecer Porque se bater muito o dente Quebra as obturações Quer dizer Além de passar frio Passar nervo Tem que pagar Para refazer a obturação Do dente Ô raça Mas na hora de dormir É gostoso né Fubá Porque a gente que é pobre A gente não tem Aquele cobertor chique Que é de pelo de camurça Pelo de carneiro Pelo de lhamas silvestres Que gospe ouro Lá nos ópios suíços A gente tem que colocar Várias camadas de coberta Põe coberta Põe bacheiro Põe cobertor Põe acorchoado Ai que delícia né Dormir com aqueles acorchoado Pesado em cima do corpo Aí dá até um gosto Antigamente era assim né Fubá Era aquele acorchoado Que tinha que durar a vida inteira né Porque não dava pra lavar Se lavar vira um chumbo Põe no varal Rebenta o fio Cai no chão Suja o coçoado de novo Perigoso cachorro do pobre Mordeu o coçoado E tentar sair arrastando ainda Mas por outro lado Quando o pobre tem gato O que que ele faz Ele coloca o gato Pra dormir nos pés do pobre Porque ele fala Que é pra poder tá esquentando o gato Mas na verdade É pro gato tá esquentando o pé dele Se o gato não arranhar Tá bom né E o pobre tem mania Fubá dele dormir Já com a roupa Que ele vai trabalhar no outro dia Daí ele acorda Já tá com a roupa Só tá com mais uma brusa por cima Pra dar uma protegida a mais E vai pro serviço Chega lá Cheirando ranço Em volta dele assim Tem mais mosquito Que em bunda de cachorro de rua Daí ele fala Nossa Mas o que que tá acontecendo Eu tomei banho Vai ver o cabelo do pobre Tá com a sua bolinha de cobertor Ou se não No máximo Ele dorme em cima Da calça jeans A hora que ele acorda A calça já tá quente E passada E pronta pro uso Sem falar que o pobre Ele não tem pijama Ele tem roupa de dormir O que que é roupa de dormir Do pobre É camiseta de campanha Aliás Eu faço um apelo Aqui pros senhores Candidata a vereadores Prefeito Deputado E essas coisas que tem Faça pra nós Uma camiseta de campanha Com manga comprida Porque é pra hora De chegar no inverno Nós tem uma roupa melhor Pra dormir A gente que é pobre A hora que acorda Nesse frio Seja sincero Gente do céu Acontece na casa dos seis também A gente não tem coragem De tá lavando a cara Então o que que a gente faz A gente pega Com a ponta da unha E tira as pedras preciosas Aqui do canto do zóio A minha é preciosa Eu não sei Só faz assim Joga E beijo beijo Querido No máximo A gente liga a torneira Mói as pontas do dedo E passa no zóio Assim ó Só pra arrancar a remela Mais encrustada Mas na hora de tomar banho Aquele sufoco Meu Deus do céu Se o pobre paga pecado Penitencia Alguma coisa É na hora do banho Fubá do céu Tirou a roupa O couro da gente Fica arrepiado Que nem aquelas coxas De frango Que vende no mercado Fechou a porta Há dois minutos Já tem alguém Batero na porta do banheiro Mandando sair Que tá gastando muita força Daí a gente vai ligando O chuveiro Liga Vai mexer ninho Mexer ninho Se virar um pouquinho Pra cá Desliga E se virar muito pra cá A água vem gelada Na hora que você acha O ponto bem certinho Você entra debaixo do chuveiro Cai um pingo gelado na nuca Que vai escorrendo pelas costas Vai cair lá no rei Chega arrepiado A ponta do pé da gente Até o último pé de cabelo Aqui ó Vem aquela fresta De vento gelado Do vão da janela Aliás Eu vi aqui ó Que vocês tão falando Que dá pra pegar Fita crepe fubá E tampar a fresta É mais uma Que eu aprendi hoje Um pobre ensinando o outro Vou tampar minha fresta Querida Vou voltar aqui E é um banho sofrido fubá Porque a gente toma Aquele banho SSB Só lava o saco Suvaca e bunda Ou é banho feijoada Só lavoreia rápido Que é o outro que lava Esqueci de adotar aqui As coisas da feijoada fubá Tem coisa que tem na feijoada Que eu não posso Tá falando aqui Porque esse é o canal De família querida É sim É um canal louco de família E outra fubá Todo acontece É santo inverno Tarde o chuveiro queima O pobre não passa um inverno Sem o chuveiro queimar Isso se não queimar duas vezes Daí aquele perereco Aquela juntação de dinheiro Aquela procuração de moeda Pra poder comprar outra resistência Chega no mercado A gente não sabe Se a resistência é 110 É 220 É daquela só de encaixar É aquela que é uma molinha A gente fica nervoso no mercado Mas se não juntar dinheiro Pra comprar resistência Se não achar resistência Não tem problema também O pobre esquentar água no caneco E toma banho de bacia O banho tcheco Que a turma fala né Agacha na bacia Assim põe a mão na água E pochoco 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 Embaixo do rego Ai senhor Vocês já fizeram isso Eu sei Não minta pra mim querida E no inverno É aquela situação Que tudo pobre faz Não adianta a gente tentar correr Porque o pobre Ele já acorda Reclamando do frio Ele sai pra fora Conversar com a vizinha Fazer uma fofoca Reclama do frio Vai no facebook Começa a compartilhar Meme de frio Escreve que é pra alguém Prender a elsa da frozen Usa chinelo de dedo Com meia no pé Aliás Usa cada meia De uma cor E duas meias em cada pé Daí quando coloca duas meias Uma meia tampa o braco Da meia da outra É a mulher reclamando Com o marido Quer pular o banho Tá querendo dormir Sem tomar banho com ela Daí o marido tenta Engambelar a mulher Ele quer lavar só o pé Pra poder dormir Se não lava Ele quer pôr uma meia Por cima do pé sujo Que é pra não estar Sujando o lençol Daí a mulher Pra querer se vingar Ela quer dormir de conchinha Com o marido Sabendo que a bunda dela Tá mais gelada Que uma peça de alcatra Gente É muito desaforo Com o pobre Pássaro do frio Mas gente Eu vou parar por aqui Porque tem muita coisa Qualquer hora Eu volto aqui Se vocês quiserem Eu faço outro vídeo Do pobre no frio Porque é muito comentário demais Vocês são formado Doutorado Pós-graduado Em pobre no frio E eu vim aqui Só interpretar Fubá Adorei o vídeo de hoje Espero que vocês tenham se divertido Espero que vocês tenham gostado Aqui embaixo tem playlist Fubá Aliás Eu vou deixar aqui Tem uns vídeos só de frio Que eu já fiz Já tem vários vídeos de frio Dê uma olhadinha lá Boba Quando quem não quer nada Traga sua vizinha Pro frio Pro frio não Pro canal Vá lá reclamar do frio E traga pro canal Aqui do lado tem dois vídeos Pra você assistir Assista um dos dois Muito obrigado por me assistir Até aqui Fubá E sorria sempre Tá bom Tchau Até o próximo frio